Música Foi divulgada nesta terça-feira a relação dos médicos formados no Brasil ou com diploma validado no país que tiveram inscrição validada no último edital do programa Mais Médicos lançado pelo Ministério da Saúde. Foram abertas 276 vagas para substituir profissionais que desistiram ou foram desligados do programa em 200 municípios do país. Agora, os profissionais devem indicar até quatro cidades onde desejam atuar. Criado em 2013, o programa Mais Médicos ampliou o atendimento na atenção básica do país, levando assistência a mais de 60 milhões de pessoas no país. Mais informações no site do programa na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Música